Imagine, você desenterrando dinheiro, um baú cheio de dinheiro, maços de dinheiro, poder gastar esse dinheiro com qualquer coisa, ou fazer o que fez o antigo dono do dinheiro, enterrar em um local seguro. Existem muitos relatos sobre o significado de sonhos nesse vídeo. Você saberá o significado desse tipo de sonho. Curta esse vídeo e se inscreva. Se ainda não é escrito. Esse sonho talvez nunca se torne realidade, mas que é gostoso de sonhar. Isso você pode até confirmar. Porém, esse sonho pode mostrar uma coisa muito valiosa. Mais valiosa que qualquer quantia de dinheiro que você já viu ou deseja possuir. Eu estou falando da sua própria vida. A sua vida que você tanto guarda. Os passos delicados ou acelerados que você possui em sua própria jornada de vida. Alguém que não possui autoridade no que tanto ensina. Alguém que apenas aconselha, mas que provavelmente nunca passou pelo que você está passando. Sei que você irá receber conselhos de tudo o que é parte. Mas fique atento ou atenta. Pois existe a diferença de saber apenas qual é o caminho e ter percorrido aquele caminho. Na maioria das vezes você irá receber conselhos e irá sentir que a pessoa nunca fez aquilo na vida. Apenas aconselha. Eu vou ficando por aqui. Não corra o risco de perder nenhum vídeo do nosso canal. Se inscreva e ative todas as notificações. Até mais. Se inscreva e ative o sininho.